Olá, garotada! Vamos a mais uma videoaula do programa EMAI Ler e Escrever, volume 1. Localize a página 100 do seu livro. E vamos lá! Essa atividade, ela apresenta um assunto que é novo para você. Por essa razão, eu vou falando, orientando e realizando a atividade. Esse conteúdo, esse assunto vai aparecer mais para frente. Então, vamos lá! Sequência 15, atividade 15.1. Laura fez alguns desenhos e os ficou observando. Com base em sua observação, realize as seguintes tarefas. Então, você tem aqui, você tem quatro itens a serem respondidos. Eu vou precisar voltar aqui na pergunta e no quadro. Na pergunta e no quadro. Estão acompanhando junto comigo. Nós temos o quadro 1 e o quadro 2. A. Algumas figuras do quadro 1 não são fechadas. Você já pode observar. Quadro 1, se atente a isso. Vou pegar uma cor aqui. Cubra as linhas dessas figuras usando a cor vermelha. Então, nós temos aqui, ó, não sei se eu vou ter coordenação motor aqui com o mouse, mas eu vou tentar. Tá, nós temos essa linha aqui. Ela é uma linha aberta. Então, se não são fechadas, é porque são abertas. Qual a outra linha... Você vai fazer isso melhor do que eu. Qual a outra linha que não é fechada? Ou melhor, a figura, porque aqui tem mais linhas. Então, essas duas figuras aqui, elas não são fechadas. Ok? Respondemos, vamos à letra B. B. Algumas figuras do quadro 1, nós estamos, ó, quadro 1 aqui na letra A, quadro 1 na B. Algumas figuras do quadro 1 não são formadas apenas por segmentos de reta. Pinteas de verde. Então, ó, que não são... Que não são formadas apenas por segmentos de reta. Nós temos aqui, essa figura, ela não tem nenhum segmento de reta. As linhas são curvas. Certo? Voltando aqui. Algumas figuras do quadro 1 não são formadas apenas por segmentos de reta. Pinte-as de verde. Eu não vou pintar. Eu apenas vou assinalar de verde e você vai fazer isso. Então, vamos lá. Nós temos aqui o círculo, o círculo que é formado por linhas curvas. Nós temos esse desenho aqui, no formato de uma lua, também linhas curvas. E nós temos essa figura que é formada por dois segmentos de reta. E esses segmentos estão na vertical. E duas linhas que são curvas. Essa aqui também é curva, ó. Linha curva, linha curva. Então, essa figura também entra. Então, nós temos três figuras que não são formadas apenas por segmentos de reta. Nós temos essa, que é formada por dois segmentos de reta na vertical. E temos linhas, duas linhas curvas. Onduladas. Linhas onduladas, linhas curvas. Nós temos essas linhas aqui que são curvas. Essa curva. E aqui nós temos linhas onduladas, duas linhas onduladas. Para você entender. Ok. Continuando. Letra C. Aqui você vai colorir. Eu coloquei um X, você vai colorir. Letra C. Em uma das figuras do quadro, em uma. A dica já está dada. Em uma das figuras do quadro, os segmentos de reta se cruzam. Pinte-a de laranja. E aí, gente? É só que sobrou, né? Laranja. Então, nós temos essa figura aqui. Os segmentos de reta, ou seja, as linhas se cruzam. Essas duas linhas aqui se cruzam. Nós temos um cruzamento aqui. Fácil, né, minha gente? Vamos à letra D. No quadro 2. Agora a gente vai para o quadro 2. Já terminamos o quadro 1. No quadro 2, identifique as figuras que são fechadas, simples, sem cruzamentos e formadas por segmentos de reta. Pinte-as de azul. Presta atenção, minha gente. Quadro 2. Primeiro, as linhas devem ser fechadas, simples, sem cruzamentos e formadas por segmentos de reta. Ou seja, não pode ter linha curva, não pode ter cruzamento. Voltando aqui, vou repetir. Não pode ter linha curva, não pode ter, aqui no caso é linha ondulada, não pode ter linha ondulada, não pode ter linha curva, não pode ter linha aberta, são fechadas, as figuras são fechadas. E também, aqui embaixo, elas devem ser formadas por segmentos de reta. Logo, não tem linha curva, não tem linha ondulada, elas devem ser fechadas. Não pode haver cruzamento. Então, vamos lá. Procurando, nós iremos pintar de azul. Buscando a cor azul. Eu vou colocar o X e você vai colorir, pintar, preencher toda a figura. Então, vamos lá. Essa figura, ela é formada por segmentos de reta e ela é fechada. Não foi isso que o exercício pediu? Formadas por segmentos de reta. Figuras que são fechadas, simples. Então, essa figura, ela é fechada, formada por segmentos de reta e suas linhas não se cruzam. Logo, você vai colorir essa figura aqui. Essa figura também, ela é fechada, formada por segmentos de reta. Agora, as duas linhas não se cruzam, formadas por, tem a questão ali de simples, ó. Figuras que são fechadas, simples. Então, essa aqui se encaixa também. Essa figura também é formada por segmentos de reta, ou seja, as linhas não se cruzam. As linhas não são curvas, as linhas não são onduladas, elas são retas. A figura é fechada, as linhas não se cruzam. Então, essa vai entrar no jogo. Aqui, a mesma coisa. A figura é fechada, formada por segmentos de reta e as linhas não se cruzam. Então, essa figura se encaixa. Você vai colorir de azul. Essa figura também é um pentágono aqui, né? Ela é formada por segmentos de reta, as linhas não se cruzam, a figura é fechada. Então, essa aqui se encaixa. E é uma figura fechada, simples. Temos um quadrilátero, formado por linhas, segmentos de retas. As linhas, logo, não são curvas, não são onduladas, as linhas não se cruzam. Então, essa figura também se encaixa. Ou seja, você vai colorir todas as figuras. Voltando, recapitulando. Por que você vai colorir todas as figuras? Porque elas são fechadas, simples, sem cruzamentos e formadas por segmentos de reta. Então, todas se encaixaram ali. Dentro do retângulo, figuras com as características das desenhadas no quadro 2, são chamadas polígonos. As do quadro 1 não são figuras poligonais. Agora a gente consegue entender. Então, o que é uma figura para ser polígono, ela precisa, né? Ela precisa, a figura tem segmento de retas, as figuras são fechadas, simples, e as linhas não se cruzam. Logo, é um polígono, certo? Quando é que uma figura não é polígono? Quando as linhas são curvas, onduladas, abertas e quando se cruzam. Quando é que as figuras não são polígonos? Quando é que as figuras não são polígonos? Aqui nesse caso, quando as linhas são abertas, curvas, onduladas e quando as linhas se cruzam. Então, nenhuma dessas, aqui nós não temos nenhum polígono. Os polígonos estão aqui, ok? Eu espero que você tenha entendido. Aqui é a abertura desse conteúdo. Garotada, um beijo no coração e vamos realizar atividade.